Olá, boa noite. A aposentadoria no fim do túnel. O panorama de hoje volta a discutir a reforma da Previdência. Com a perspectiva do texto ir à votação na Câmara ainda este ano, vamos avaliar as mudanças propostas pelo governo. Veja também, Estado ganha polo carboquímico para estimular o uso do carvão mineral. O Palácio Piratini aguarda regime de recuperação fiscal para atualizar os repasses da saúde aos municípios. E ainda, a expectativa para a grande final da Libertadores entre Grêmio e Lanús. Começa daqui a pouco na Argentina a partida decisiva da Libertadores da América entre Grêmio e Lanús. Aqui na capital, a expectativa é grande para esta final, que pode levar o tricolor gaúcho ao terceiro título no mais importante torneio de futebol do continente. E a repórter Clarissa Lima está lá na Arena do Grêmio, tem agora as informações sobre a movimentação da torcida por lá. Boa noite, Clarissa. Como é que está o clima por aí? Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos acompanham. Os torcedores estão chegando aqui na Arena. Tudo para curtir essa grande festa organizada pelo clube para a grande final da Libertadores entre Grêmio e Lanús. Vamos dar uma olhadinha aqui no gramado coberto da Arena. E vocês podem verificar que já tem centenas de gremistas chegando. O DJ já está animando a festa e a grande atração de hoje à noite será a transmissão do jogo, que vai acontecer de uma maneira inédita, nesse super telão que vocês estão vendo, que mede 20 por 11 metros. Não é por acaso, né, Dalva, que os ingressos já estão todos esgotados. São esperadas mais de 30 mil pessoas aqui na Arena. E como se não bastasse fora da Arena, também vai ter segurança e mobilidade para os torcedores que saírem. 12 ônibus da linha especial, promovidos pela EPT-6, estarão aqui, aguardando o público que quiser se deslocar até o centro da cidade. Vai ser uma grande festa. Está bem friozinho aqui. Quem vier, traça um casaquinho, porque a temperatura está baixando e tem o ventinho. É com vocês aí do estúdio. Está certo, Clarissa. Muito obrigada. Expectativa grande aí com essa final. Bom, e depois das notícias do futebol, vamos saber da política. O governo gaúcho afirma que o pagamento dos repasses atrasados para a saúde dos municípios depende da venda das ações do Banrisul e da adesão ao regime de recuperação fiscal. A dívida acumulada desde 2014 com as prefeituras já se aproxima de meio bilhão de reais. Representantes do Palácio Piratini e da FAMURS se reuniram hoje em Porto Alegre para discutir o problema. Os prefeitos reclamam que estão tirando dos próprios cofres para pagar as dívidas com os hospitais, mas os débitos são do Estado. Os repasses estão atrasados desde 2014 e somam 459 milhões de reais. Em 2015, o governo Sartori anunciou a renegociação da dívida e o pagamento em 12 parcelas, mas só duas foram quitadas. O chefe da Casa Civil do Estado não confirmou a quitação dos valores. Disse que tudo depende da venda das ações do Banrisul e da renegociação da dívida do Estado. Não quer dizer que vai se pagar tudo à vista e nós não temos condições de pagar à vista, mas nós vamos ter a possibilidade de criar um cronograma e um compromisso de parcelamento dessas dívidas e os municípios têm as suas preferências. Uma nova reunião foi marcada para 19 de dezembro, quando o governo já deverá contar com o lucro da venda do Banrisul. Enquanto isso, a FAMURS vai continuar orientando os municípios a entrarem na justiça contra o Estado. Até para garantir, porque não é uma dívida de governo, é uma dívida de Estado para com os municípios, então é necessário que nós tenhamos a garantia necessária, e isso nem tenha que ser feito através da justiça, e é neste sentido que nós trabalhamos hoje. A proposta apresentada pela FAMURS prevê o pagamento dos valores acumulados desde 2014. Já a proposta apresentada pelo Estado prevê pagar apenas entre 2015 e 2016. Foi sancionada hoje a lei que cria o polo carboquímico do Rio Grande do Sul. O texto, aprovado em outubro pela Assembleia, institui a política para o uso do carvão mineral no Estado. O objetivo do governo é atrair investimentos em torno de 15 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, ampliando assim em até 80% o uso do carvão na matriz energética gaúcha. A nova lei foi assinada pelo governador José Ivo Sartori durante um evento que reuniu empreendedores e especialistas na Federação das Indústrias do Estado. O evento internacional na Fiergs discutiu as alternativas sustentáveis para o uso do carvão e as oportunidades que o complexo carboquímico do Brasil oferecem. O encontro integra uma série de iniciativas para atrair investidores e ampliar o relacionamento com fundos de investimentos internacionais e agentes do setor. Também em pauta a indústria da gaseificação e os novos aproveitamentos do carvão. A proposição é você, a partir desse recurso que já está dentro do Estado, você converter ele em gás. Você obter, a partir do carvão, o gás resultante daí. Então, o gás de síntese. Então, essa é a proposição de você gaseificar o carvão. Além de você ter o gás industrial para o consumo industrial, você pode fazer, a partir desse gás, produtos químicos. O encontro também abordou a política estadual para a implantação do polo carboquímico gaúcho. Parou a tecnologia nossa em função da parada que houve de recursos vindo tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, isso nos cortou um pouquinho o embalo de continuar a oferecer tecnologia de gaseificação em alta pressão. Mas, a combustão continua, a possibilidade de onde podemos gerar energia e, principalmente, acompanhar o desenvolvimento tecnológico, o nós, o carvão, que é diferente do carvão importado. Foram sete palestras e dois painéis. Amanhã, estão previstas visitas a campo. Entre elas, a área prevista para o futuro polo carboquímico da região do Baixo Jacuí. Foram nomeados hoje 112 novos policiais civis do Estado. São 99 inspetores e 13 escrivães que vão reforçar o trabalho nas delegacias gaúchas. Com isso, chega a 555 o número de novos agentes de segurança formados este ano para atuar no Rio Grande do Sul. E depois de três meses estável, a taxa de desemprego voltou a crescer na região metropolitana de Porto Alegre. Confira esta e outras notícias no resumo desta quarta-feira. A taxa de desemprego calculada pelo DIESE e pela Fundação de Economia Estatística passou de 10,3% em setembro para 12% em outubro. É o maior patamar para o mês nos últimos dez anos. Conforme a FE, a região fechou o período com 222 mil desempregados. Oito pessoas foram presas em Porto Alegre durante a 11ª fase da Operação Blindado, que combate um esquema de negociação de armas e drogas pelas redes sociais. A investigação revela que as transações eram feitas em cerca de 300 grupos no Facebook e no WhatsApp. A rede atuava em pelo menos 31 municípios gaúchos. A polícia apreendeu uma grande quantidade de armas, como espingardas, fuzis, pistolas e revólveres. A Prefeitura da Capital rescindiu o contrato de prestação de serviços de saúde com o Hospital Beneficência Portuguesa. Segundo o Diário Oficial de Porto Alegre, a anulação foi motivada pela não prestação de alguns serviços, descumprimento de condições contratuais, além de riscos financeiros ao erário. Para a Secretaria Municipal da Saúde, a rescisão não vai causar impacto na rede pública, já que a redução nos atendimentos do hospital vinha sendo compensada por outros prestadores da rede. E ainda nesta edição, conheça a campanha de combate ao assédio sexual nos ônibus de Porto Alegre. E depois do intervalo, os detalhes do novo texto que muda as regras para aposentadoria. É daqui a pouco. O governo federal concluiu esta semana o novo texto da reforma da Previdência. E as mudanças geram dúvidas sobre o futuro das aposentadorias. A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência precisa ser votada em dois turnos na Câmara, com o voto de aprovação de pelo menos 308 deputados. Depois, ainda vai para o Senado em mais dois turnos. Mas já tem reclamação e gente preocupada por todo lado. Na verdade, é uma porcaria. Só vai ferrar com o povo. Alguns, tudo bem, até concordam que se machucam à toa e vão se aposentar agora. Outros, gente que não merece mesmo, vai ter que trabalhar mais tempo. Eu acredito que quem, as pessoas mais humildes, com mais dificuldade, estão tendo que pagar por isso. Estão tendo que pagar por algo que é de responsabilidade do governo, de responsabilidade de quem possui maior renda. Eu já fiz cálculo, vai entrar mais quatro anos e eu estou tentando pegar o meu tempo rural lá fora para ver se não preciso trabalhar mais quatro anos. O governo cedeu em relação ao projeto inicial, mas continua exigindo mais tempo de trabalho ou reduzindo o valor da aposentadoria em relação à regra em vigor. O texto mantém 25 anos de contribuição mínima para servidores públicos e baixa para 15 a exigência para trabalhadores do INSS. Já a idade mínima é de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Porém, a regra é combinada e quem tiver só 15 anos de contribuição recebe 60% do valor. O percentual segue escalonado, ou seja, para receber 100%, o trabalhador precisa ter contribuído por 40 anos. Isso hoje é muito impensável. Então, as pessoas não têm ao longo da sua vida 40 anos de contribuição, muito, muito raramente. Poucas são as pessoas que conseguem totalizar 40 anos de contribuição ao longo da sua vida. A Liane completa 30 anos de contribuição ao INSS em outubro do ano que vem. Pela regra atual, em 11 meses, portanto, ela teria 85 pontos, somando a idade ao tempo de contribuição, e poderia se aposentar com 100% do valor. A possibilidade da reforma atrapalha o plano de uma vida inteira. A gente trabalha há muitos anos, né? Um momento tão importante de aposentadoria. E aí, quando falta pouco tempo, você recebe essa notícia muito triste, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Existe uma regra de transição a partir dos 53 anos para mulheres e 55 para homens. A opção será trabalhar por mais tempo ou aceitar um percentual menor da contribuição para a aposentadoria. Mas, atenção, independente de ter mandado o pedido, quem cumprir os requisitos da regra antiga até a vigência da nova lei, caso aprovada, não perde os direitos. Agora, mesmo que falte um mês, quem não cumprir terá que se enquadrar. Se a pessoa realmente não tem direito agora, não tem o que fazer. Ela vai ter que esperar a nova regra, torcer para não ser tão dura assim. Claro que isso ainda vai passar por uma discussão no Congresso Nacional. O governo tem intensificado a propaganda em favor da reforma. E penso até que todo o problema da reforma em si é muito mais uma questão de legitimidade do governo do que mesmo do conteúdo. Bom, para avaliar melhor os impactos que a possível aprovação dessa reforma da Previdência pode ter na vida do trabalhador, vamos conversar agora com o advogado previdenciário, Luiz Felipe Brown Ávila. Boa noite, bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Dalva. Se essa reforma realmente passar, se for aprovada, talvez ainda esse ano, quem seriam os mais afetados e os primeiros impactos aí na sociedade? Bom, Dalva, assim, o que nós observamos com essa questão da reforma? De que os mais prejudicados nesse momento seriam os trabalhadores que teriam na faixa etária menores de 50 anos, entende? Porque com a proposta, o que o governo pretende? A ideia é de que seja um transcurso de período escalonado. A cada dois anos aumentaria um ano. Então, nessa regra de transição que está se colocando, esse tempo que se vai ter até 2038, ser aprovada essa reforma, é um tempo que prejudica principalmente essa faixa dos 50 anos e, crucialmente, mulheres com 44 e homens com 47 anos, que estariam sem condições, mesmo dentro dessa regra, de alcançar no futuro esse tempo para conseguir essa aposentadoria. Pessoas que já estavam próximas aí da aposentadoria, expectativa, mas vão ter que mudar de plano. Sim. E quais são os pontos, assim, mais polêmicos que a gente poderia citar? Conversamos aí sobre pensão por morte, militares? Pois então, a questão da pensão por morte, o que vai acontecer se aprovada essa reforma? A pensão por morte, ela vai limitar 50% do valor do benefício para o cônjuge que sobrevivente e 10% para os dependentes desse cônjuge. Enfim, quando isso, no caso, acontecer, essa pensão, ela não vai poder ser acumulada com uma outra aposentadoria. Que acontece hoje. Que hoje é a regra atual em relação a isso. Então, um exemplo, se uma pessoa recebe uma pensão de 900 reais e tem uma aposentadoria de mil, ela vai ter que optar entre uma das duas porque ela estaria ultrapassando o teto que seria uma acumulação limitada a dois salários mínimos, somando pensão e aposentadoria. Então, isso seria uma das questões prejudiciais e também em função de que, no momento em que esses dependentes atingissem uma maioridade de 21 anos, esses valores não migrariam para o cônjuge sobrevivente e sim voltariam para o governo. O que seria uma coisa totalmente esbulatória por parte do governo em ficar retendo esses valores para ele, posteriormente? Militares e trabalhadores rurais também estão de fora dessa nova versão da proposta da reforma da Previdência. Sim. Os militares, na verdade, eles tinham o entendimento de que eles estariam apresentando ao governo um projeto de lei em função disso, mas, por enquanto, nada foi apresentado. O que se observa em relação aos trabalhadores rurais? Que muito provavelmente eles deixaram de ser incluídos por uma pressão muito forte da bancada ruralista em proteger essa categoria para que, então, essa pretensa reforma pudesse avançar e que o Congresso, então, alcançasse o número mínimo de 308 votos necessários para a aprovação. Acreditamos que seja nesse sentido que eles ficaram também beneficiados, além do benefício assistencial, enfim, que ficaram ainda protegidos por essa questão do avanço da reforma. Outra medida que também gera polêmica é essa diferença que existe entre trabalhadores públicos e privados no que diz respeito à idade mínima, né? Isso. O trabalhador do regime CLT, ele vai se aposentar, no caso, com um tempo mínimo de 15 anos, ao passo que o trabalhador do serviço público com 25 anos, mas com uma idade que ele tenha que ter, no mínimo, esses 25 anos trabalhados. Então, isso é um diferencial em relação a um ao outro. A gente tem aqui, só para comparar, 60 anos seriedade para homens no serviço público e 65 no caso do trabalhador privado. Isso. Tem essa diferenciação no caso e esse foi um dos pontos também que foram avançados em função de que havia um projeto também para que os trabalhadores do regime geral, do CLT e INSS, também tivessem esses 25 anos semelhantes ao servidor público. Mas, com a pressão enfrentada, se reduziu e se manteve esses 15 anos apenas de contribuição, por entender que o trabalhador hoje no Brasil não consegue se manter tanto tempo num serviço para que alcance uma condição de uma aposentadoria com 25 anos. É realmente uma dificuldade, são muitas polêmicas. Vamos ver como é que fica essa votação aí que pode acontecer ainda este ano no Congresso Nacional. Muito obrigada pela sua presença aqui, Luiz Felipe. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. Tem ainda a campanha de combate ao assédio sexual nos ônibus de Porto Alegre. A gente já volta. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. Vamos ver então o nosso mapa? A quinta-feira vai ter predomínio de tempo firme. É que uma massa de ar seco segue atuando sobre o Rio Grande do Sul. Mas podem ocorrer pancadas de chuva passageiras, apenas nos campos de cima da serra e também na região que faz divisa com Santa Catarina. As temperaturas ficam altas. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Assim como em Alegrete, no oeste. Já no norte, faz ainda mais calor. Os termômetros atingem a marca dos 30 graus em Cruz Alta. E até o dia 10 de dezembro, uma campanha educativa pretende conscientizar sobre o combate ao assédio sexual no transporte público de Porto Alegre. A ação educativa quer estimular os usuários a denunciarem os casos ocorridos dentro do ônibus. Assédio nos ônibus da capital é uma realidade que as usuárias deste serviço conhecem. Já passei por essa situação de a gente estar assim, o ônibus cheio, os homens passados sem passar com a gente. É um absurdo, né? Nunca presenciei comigo, mas eu já vi com outras pessoas. Mas apesar de o tema ser reconhecido pela população, a prefeitura não possui estatísticas sobre assédio no transporte coletivo. Geralmente, esses dados não chegam porque a mulher não faz a denúncia, né? A gente sabe que esse tipo de assédio ocorre dentro dos ônibus. Geralmente, ali, a mulher ou sai do local que está, ou ela reclama para o cobrador, para o motorista, mas não efetiva a denúncia. A ideia da campanha é fazer com que essas mulheres efetivem a denúncia, façam a denúncia. A campanha começou no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional contra a Violência de Gênero. O objetivo da prefeitura é que haja cartazes conscientizando sobre o tema em todos os ônibus da capital. A campanha já chegou aos coletivos, mas nem todos estão com os cartazes. Tem que ter essa campanha, assim. Ótimo, essa campanha está de parabéns. As pessoas estão perdendo seus valores, valores de família, valores do bem viver, né? E não apenas as mulheres sofrem isso, como nós, negros, também sofremos o preconceito a todo momento. Eu acho que isso não vai mudar muita coisa, não. Claro, vai alertar mais os outros passageiros, né? Porque tem muita gente que vê que está acontecendo o assédio, mas fica quieto. Além dos cartazes, a campanha também será levada a bus doors e a EPTC tem feito atividades nos locais em que há recarga do TRI. O tema do assédio no transporte coletivo tem sido levado à discussão em diversas atividades que ocorrem em função dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que se estende até 10 de dezembro. Uma dessas atividades ocorreu nesta terça-feira na Esquina Democrática, com participação de diversos órgãos de segurança pública. Nós temos debatido muito essa questão dos assédios em coletivos e também em transportes alternativos, justamente para que as mulheres denunciem, procurem ajuda e realmente tenham o efeito de diminuir esse tipo de violência. A prevenção efetivamente a esse tipo de crime. E agora o Panorama traz uma dica para quem está em busca de capacitação profissional. A Escola Técnica Parobé, no Centro Histórico da Capital, é uma excelente alternativa para quem busca cursos gratuitos e reconhecidos pelo mercado. As inscrições para a próxima seleção terminam nesta sexta-feira. Quando completou o ensino médio, Carlos não sabia qual seria o próximo passo. Por sugestão da mãe, fez a seleção para o curso de edificações da Escola Parobé. Dois anos depois, já sabe o que esperar do futuro. A faculdade está bem mais próxima, lógico. Aqui no curso eu estou aprendendo bastante. A gente fazia faculdade de engenharia no começo, eu já mudei de ideia para a arquitetura. E lá no mercado de trabalho eu tenho uma chance maior. O Parobé tem hoje 2.700 alunos, que fazem curso técnico em cinco áreas. Edificações, mecânica, eletrônica, estradas e eletrotécnica. A formação em edificações é uma das mais procuradas. Aqui todo mundo põe a mão na massa, ou melhor, no cimento. Um dos professores é o Marco. Ele se formou aqui há 40 anos, fez faculdade de arquitetura, abriu o próprio negócio e voltou para ensinar o que sabe. É gratuito. Eu acho que a escola me proporcionou isso. Então eu me senti sempre devendo isso. E hoje eu acho que eu consigo dar um retorno legal para esse pessoal. E mais do que isso, essa formação aqui é o que eu preciso. Eu trabalho em obra e esse profissional que vai para a obra. Uma das vantagens dos cursos técnicos é a certeza do encaminhamento para o mercado de trabalho. A Alessandra nem concluiu o curso ainda e já está sendo chamada para pequenos serviços. Mais reformas, né? O pessoal chama para ver material, não há desperdício em obra. A qualidade dos produtos, né? E isso a escola propicia já desde o primeiro módulo. Porque tem muitas cadeiras que vão te dando habilidades ao decorrer do curso, né? Até 30 de novembro, a escola está com inscrições abertas para a seleção de novos alunos. São 925 vagas. É preciso ter o ensino médio completo e fazer uma prova com o conteúdo do ensino médio. A inscrição é feita no site da Secretaria da Educação. Vai haver uma prova de seleção no dia 9 de dezembro. E aí depois dessa prova, tu já tem então a turma desejada, vamos dizer assim, né? O aluno vem para cá e sai com título de técnico, com CREA, né? Então é um curso muito bom dentro da área de eletrônica, eletrônica geral, fundamentalmente na parte de segurança patrimonial e área industrial. Na sequência, você fica com o debate TVE, hoje sobre a classificação indicativa para eventos culturais. E nós encerramos o panorama de hoje com imagens direto da arena, onde os torcedores já estão chegando para assistir a grande final da Libertadores da América. Voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite para você e para os gremistas. Ótimo jogo! Tchau, tchau!